A Maria do Axé, equalizar a Maria do Axé, equalizar a Maria do Axé paraíba. Olá a todos e todas, esse é mais um Falando do Axé Paraíba. Eu sou Ronald Vaz, é uma satisfação muito grande tê-los conosco. O Falando do Axé Paraíba é promovido pelo Festival de Arte e Cultura Preta na Paraíba em parceria com o Grupo de Estudos Braulio Goffman, no Rio de Janeiro, sobre a pessoa do Alganja Saná. Hoje, nós estamos aqui recebendo com muito prazer, com muita satisfação, o professor, militante, historiador, sem mais delongas, o professor Valdir Lima. Seja bem-vindo ao Falando do Axé Paraíba. De antemão, quem é Valdir Lima? Por favor, fique à vontade em apresentar-se. Gratidão, Ronald Weiss. Bom dia, boa tarde, boa noite, Santa Rita, Paraíba, Brasil, diretamente do bairro da Santa Cruz, da casa de Mãe Rita Preta. Minha saudação. Eu sou Valdir Lima, sou professor de formação há 25 anos. Do aula de história, mas também sou arquivista, sou administrador público, especialista em direitos humanos, mestre em ciência das religiões, onde eu pesquisei as religiões afro-paraibanas, e escrevi um livro, depois, posteriormente, lançado pela editora Aruanda, do Rio de Janeiro, Cultos Afros Paraibanos. E doutor em ciência da informação, pela UFPB, onde eu pesquisei, minha tese foi sobre Elton Santana, que era fundador do movimento negro da Paraíba, do movimento de teatro popular, do oprimido, e sou militante social, sou militante cultural, ativista cultural, sou iniciado no candomblé, sou de Oxoguian, e é isso. Certo. É uma satisfação muito grande, por falando do Axé Paraíba, receber a sua personalidade, a sua figura, para nos ceder o seu relato, a sua entrevista, o seu conhecimento. Eu não vou aqui me estender mais nos elogios, porque nós vamos entender agora a importância desse lugar de iniciado, militante e pesquisador, uma pessoa ligada às religiões de matriz africana, às religiões ameríndias, e uma pessoa que está dentro da academia, levando e fortalecendo a nossa cultura. Professor Valdir, o senhor tem uma pesquisa, uma dissertação que foi defendida na UFPB, que faz um levantamento histórico das religiões de matriz africana e ameríndias, desde a década de 40 até 2010, aqui no estado da Paraíba. O senhor poderia falar um pouco sobre essa pesquisa, qual foi o objetivo, e quais foram os impactos dessa pesquisa para as populações de religião e matriz africana na Paraíba? A princípio, quando eu fiz a seleção para o mestrado na Ciência das Religiões na UFPB, a ideia era pesquisar a trajetória de Mãe Rita Preta, a contribuição dela para as religiões aptas para a Umbanda e para a Jurema, na verdade. Mas, durante a pesquisa, eu percebi que eu poderia fazer algo maior, porque até então, ninguém tinha escrito sobre a origem das religiões e a afirmação dessas religiões. E as pessoas, geralmente, faziam pesquisas pontuais sobre a Jurema e João Pessoa, sobre a participação das mulheres na Umbanda e coisas do gênero. Eu pesquisei a gênese mesmo dessas religiões e aí eu pensei em um corte de 1940 a 2010, 60 anos, para não me estender tanto. Mas, termino que você retrocede. Quando você chega em 1940, você vê que na Paraíba já tinha Jurema. Então, a Jurema não começa em 1940. A Jurema é bem anterior. Então, a pesquisa, ela lança aquele olhar desde os índios da aldeia Aratagi, Aratagi, aqui no Conde, e a organização dos cultos aframeríndios. E aí, depois que a Jurema se estabelece enquanto ciência e religião, na ciência que eu digo, a ciência dos encantados, das encantadas, dos mestres, nós vamos ter a chegada da Umbanda. E aí, ela acontece muito de forma concomitante, porque foi em um período de repressão policial muito forte aos cultos afro-brasileiros, e, sério, no Estado Novo de Vargas, isso se acentua e percorre as décadas subsequentes. Então, nós vamos ter 40, 50, gritando, 60. Muito forte a repressão aqui. E vamos descobrir algumas pessoas que começaram a resistir. Dentro delas, nós vamos ter a Mestra Joana Pedestita, que era de Santa Rita, que é a nossa. E nós temos uma sucessora, Joana Pedestita, por assim dizer, que é a Mãe Rita Preta, a qual nós estamos aqui na casa dela, que tem 95 anos, lúcida, com mais de 75 de iniciada na Jurema. Ela foi iniciada ainda entre Pernambuco e Paraíba, nesse trânsito que ela nasceu em Pernambuco, mas é uma criança ainda para Santa Rita. Ela mora aqui desde 1940, praticamente na mesma casa, neste terreiro, no tempo de Umbanda, acabou com Andrade. E nós vamos ter, com a Mãe Rita, a figura da mulher resistente, da mulher preta, da periferia, de origem rural, com pouca escolaridade, mas que resistiu às perseguições policiais, assim como Joana Pedestita, que foi presa tantas vezes, nós temos registros fotográficos de Joana sendo presa numa mesa branca pela polícia, porque José Simeão Leal, ele fazia parte da polícia, eles prendiam, mas também fotografavam e pesquisavam. E aí nós temos registros maravilhosos, que está no arquivo de José Simeão Leal, onde a curadora foi minha orientadora no doutorado, a professora Bernadina Freire, da UFPB. E nós vamos ver que teve um movimento de resistência muito grande, desde a década de 30, de 40, inclusive aqui em Santa Rita, com Joana Pedestita. E Mãe Rita é essa sucessora também, que junto a Cícero Tomé e Carlos Leal Rodrigues, protagonizaram um movimento muito forte de resistência, sendo Carlos Leal Rodrigues chegando a ser preso na década de 60, quando eles estavam viajando a Paraíba toda, e Mãe Rita estava junto, para organizar a primeira federação dos cultos afro-paraibanos, que é a ACP, a FECAP, Federação dos Cultos Africanistas do Estado da Paraíba. E aí, com a organização, essa organização começou a reivindicar a liberação dos cultos afro-paraibanos, e no governo de João Agrippino, houve a liberação dos cultos, e a primeira festa de Emanjá, em 66. Então, a partir desse movimento, nós vamos ter a institucionalização da Umbanda, nós vamos ter figuras emblemáticas, como Mãe Rita Preta, Mãe Marinalva, Mãe Cleonice, lá de Cruz das Armas, Mãe Marinalva, lá do Castelo Branco, Zé Facacunda, e tantos outros e outras. E aí, em seguida, nós vamos para o Candomblé, que Mãe Beata, de Emanjá, lá do Rangel, ela é iniciada em 1966 também, então, nós vamos ter assim, junto com a chegada da Umbanda, a chegada do Candomblé. Mãe Beata, ela traz o Candomblé de Angola, ela era angoleira, para Paraíba, e, posteriormente, vai ter a chegada de Pai Jackson, em Cajazeiras, onde Pai Erivaldo de Oxum é iniciado por Pai Jackson de Oiá, e Pai Erivaldo vem para João Pessoa, em 86, abre o terreiro da Unitar, e nós vamos começar a ter o Candomblé Queto. Doutor Valdir, qual é o título da sua dissertação que fez esse levantamento, e, como é que o senhor vê essa evolução das religiões de matriz africana na década de 80 e 90, aqui no Brasil, aqui na Paraíba? O título do trabalho é Cultos Afros Paraibanos, uma história em construção, 1940, 2010. Agora, como se transformou em livro, pela editora Aruanda, sob a responsabilidade de Aline Martins, ele virou, o livro é Cultos Afros Paraibanos, nós vamos ter, na década de 60, a iniciação de Mãe Beata, que é o marco da chegada do Candomblé, chega na Paraíba, a Umbanda e o Candomblé, no mesmo período, em locais distintos, né? É, em João Pessoa, o Candomblé é em João Pessoa, com Mãe Beata, no Rangel, Mãe Beata de Iemanjá. E a Umbanda, ela foi se enraizando por toda a Paraíba, porque as pessoas que cultuavam, elas já eram juremeiras, elas já tinham uma mesa branca, assim como essa que nós estamos, elas já tinham uma mesa branca em casa, elas já atendiam, faziam consultas, tudo muito escondido, por conta da repressão policial. aqui mesmo, na grande João Pessoa, era na mata do Xenxen, era na mata da Xica, era na mata da usina São João, aqui que Mãe Rita ia, que o pessoal, Mãe Laura, de olhar, em memória, elas iam para a mata, para fazer as festas, os toques, tudo escondido. E nós vamos ter a afirmação do Candomblé, na década, fim da década de 60, com Mãe Beata de Iemanjá, que ela foi iniciada em Salvador, numa casa de Angola, com o pai Cecílio, aí vem para João Pessoa, e inicia, dentre outras pessoas, Mãe Anália, pai Robertão, pai Afonso, que é angoleiro também, lá do Valentina, e nós vamos ter, no Candomblé, Queto, pai Jackson, de Oiá, que foi iniciado, em Feira de Santana, e trouxe o Candomblé para Cajazeiras, e na casa dele, ele iniciou o pai Erivaldo. E aí nós vamos ter a vinda de pai Erivaldo de Cajazeiras, para João Pessoa, e abriu a casa ordenitária em 1986, e a afirmação do Candomblé Queto em João Pessoa, e só então, na década de 90, nós vamos ter a primeira casa de Erivaldo, que é a Mãe Renilda, de Oxóssi, que me iniciou, que me raspou, me adoxou, quando eu tomei cargo de babaca e querer, e Mãe Renilda de Oxóssi, ela abre a primeira casa de Erivaldo, em João Pessoa, em 1996, que até então ela era Umbanda, foi iniciada na Umbanda, e até os dias atuais, ela está no Erivaldo. Pronto. Doutor, agora nós queremos saber o seu processo iniciático no Candomblé. como se deu? Primeiro, como o senhor chegou até o Candomblé, e como foi essa evolução até os dias atuais? Eu cheguei primeiro na Umbanda. Sim. Desde criança, eu tinha uma simpatia muito grande por tudo que estava relacionado ao povo preto, por batuque, por tudo. Então, começa com a novela Escravizaura, o início, a abertura, aquela música, eu ficava dançando em casa, e minha mãe achava engraçado que eu ficava dançando, eu achava bonito. aquilo. E depois, eu me encantei por Clara Nunes. Lembro que um dia nós fomos na Feira Livre de Santa Rita, e tem um senhor que ele vendia vinis, alipês, colocado no varal com pregador. E tinha um de Clara Nunes, na ação. E aí, eu juntei dinheiro para comprar aquele alipê. E aí, quando eu começo a ouvir as músicas, Yansan, Cadê Ogum, Massa Arenô, aquelas músicas todas me traziam, me levavam para uma ancestralidade que não deveria, em tese, porque minha família é de origem cristã. Meu bisavô construiu uma capela para batizar as filhas, a minha avó. Então, a minha mãe foi ministra da Eucaristia. A origem santaritense, sua família? Minha família é de Lagoa de Dentro, mas nós nascemos, eu digo, meu núcleo familiar, eu e meus irmãos e irmãs, nascemos em Santa Rita. E aí, a família muito católica, e muito respeitosa também, com a diversidade, eu comecei a simpatizar pela música afro-brasileira, e que fazia menção aos orixás. Na década de 80, o grupo Teatro Luta e Libertação, que era dirigido por Ayrton Santana, montou o espetáculo Axé, Resistência Negra, em 85, e remontou no ano do centenário da abolição, em 88. E, neste ano, a música falava sobre a religião dos orixás. Eles fizeram uma pesquisa na casa de Mãe Biata, em memória. E foi uma coisa, Mãe Biata de João Pessoa, foi uma coisa muito forte, aquela peça, tudo. E eu ouvia estar lá em Rita Preta, Mãe Rita Preta, o Xangô de Rita Preta, piadinhas, tipo assim, tem um mau barulho ali, parecia o Xangô de Rita Preta, quando criança, num bairro. E eu tinha aquela curiosidade, eu escrevi um pó. Já tinha uma espécie de imagem, subjetiva, formalizada sobre essa personalidade que era a Mãe Rita. Porém negativa, né? Negativa, infelizmente. Então, eu fiz um poema em homenagem à Mãe Rita sem a conhecê-la. No fim da década de 90, no meu TCC do curso de História da UFPD, sobre os bairros populares de Santa Rita, a origem, tudo começa no bairro da Santa Cruz, na década de 20, que é o bairro que ela mora, desde a década de 40. E eu fui entrevistar as pessoas mais velhas do bairro, um trabalho de memória, e cheguei a Mãe Rita. E aí, quando eu cruzei a porta de Mãe Rita, aí eu me entreguei. Assim, foi amor à primeira vista, uma coisa. Nós temos o mesmo orixá, de Oxalá, Oxalguiã. E aí, eu venho, começo a frequentar a casa dela, participar, contribuir com as festas, observar. em 2007, nós fizemos um documentário sobre ela, Santa Rita Preta, que é um trocadilho, de Santa Rita com Rita Preta. Exato. E é uma junção, na verdade, é um trocadilho. E aí, nesse documentário, foi a minha porta de entrada na Umbanda. Eu entrei nessa casa, e me senti parte dela, me identifiquei muito, e fiquei por dois anos aqui. Mas a Umbanda tem a história muito forte do sincretismo. Sim. Que aí, com todo respeito ao sincretismo, até porque faz parte da história da Umbanda, não era o que eu buscava. Eu buscava uma ancestralidade africana mesmo. A minha identidade religiosa era africana, aqui em solo brasileira, brasileira. E aí, fiquei por dois anos nessa casa, aqui eu assentei o povo da rua. Assentei meu povo da rua aqui, fiquei dois anos nessa casa, e em seguida, eu fui para o candomblé. Fui para uma festa de preto velho, no dia 1º de maio de 2009, na casa de mãe Renilda, de Oxóssi. E aí, nessa festa, eu entendi que o meu caminho era o candomblé. Em seguida, joguei busos com mãe Renilda, ela jogou busos para mim, confirmou meus orixás, que eram os mesmos que a mãe Rita tinha jogado, ela nem sabia. Foi. E, automaticamente, eu fiquei na minha casa. Pedi licença à mãe Rita, me despedi. Temos vínculos afetivos. E, que até hoje, eu também... A constatação é que nós estamos gravando esse material na casa dela, no terreiro dela. Pois é. E eu, de certa forma, sou curador da memória dela. Ela é um patrimônio vivo e eu cuido muito dela também, da pessoa dela, é dela um médico. Faço o que um bom filho deveria fazer. Pelo menos, eu me proponho a ser um bom filho. E aí, não orgânico, mas de coração. E aí, eu fiquei na casa de mãe Renilda por oito anos. Quando iniciado, quando iniciado num candomblé jeje, eu tomei cargo de babaque querer. E foi mãe Renilda que me raspou, me adochou, me catulou, enfim. Foi uma experiência maravilhosa. Em que ano, professor? A minha iniciação foi em 2010. E aí, eu fiquei na casa de mãe Renilda por oito anos e o orixá me chamou para o queto. Eu costumo dizer que a nossa vontade é a vontade do orixá. Professor Valdir, doutor Valdir, quem é essa personalidade, esse intelectual, essa figura dentro do campo social, dentro da sociedade, como se viu? Eu comecei aos seis anos de idade no movimento de adolescentes e crianças porque minha família é muito católica, fazia parte da igreja daqui de Santa Rita e o padre Paulo Coelen era da teologia da libertação. E as irmãs da caridade, da mãe de Misericórdia, a irmã Cecília, a irmã Gerda, da escola Maria Norina onde eu estudei. E aí, eu fui para o MAC com Marta Santana, com Ana Elias, em memória as duas, não estão mais aqui entre nós, aos seis anos. Eu e meus irmãos, meus irmãos, meus irmãos e minhas irmãs. E aí, aos oito anos, eu fui para o Encontro Mundial de Adolescentes e Crianças do MAC em Olinda. Na adolescência, eu fui para pastorar a juventude do meu popular, eu participei de joia, até porque eu sou de um bairro popular, de um bairro periférico, que sempre lutou por direitos. E depois, eu comecei a fazer teatro ainda criança, no Teatrinho da Criança, com Jacinta. Depois, eu fui para o Grupo Sem Nome, dentro do Movimento Teatro Popular, Teatro do Oprimido, de Augusto Boal, de Ayrton Santana, aqui no Nordeste. E do Teatro Popular, depois nós fundamos a ONG, Engenho Cumbi, que está relacionada às origens da cidade, a Incumbi. E pela Incumbi, nós começamos a lutar por políticas públicas para a cultura. E da Incumbi, eu fui convidado para ser secretário de Cultura desse Porturismo e Lazer, pelo ex-prefeito Reginaldo Pereira, em 2013, onde eu só passei dez meses, porque ele não deixava trabalhar. Tinha uma proposta diferente. e eu rompi com ele. E aí, depois desse processo, eu decidi fazer gestão pública, administração pública, para me qualificar para entrar na política. Aí me formei em gestão pública e aí fui candidato em 2016 a prefeito de Santa Rita pelo PSOL, que é o meu partido. 2018, é deputado federal e agora em 2020 eu sou pré-candidato a prefeito novamente pelo PSOL em Santa Rita. Que maravilha. com mais pessoas do Axé ocupando cargos legislativos, executivos e judiciários também, porque nós precisamos estar dentro desses lugares. O que é que o senhor compreende da necessidade? O que foi que levou a esse lugar de concorrer a uma vaga dentro do executivo municipal? foi a negação. Quando eu estava num cargo e a gente queria fazer alguma coisa que o prefeito não deixava, então eu descobri que dinheiro tem, tem recursos, tem condições de fazer, só precisa de boa vontade. Quando eu vi a má vontade do prefeito, eu disse não. Se eu quiser fazer alguma coisa, que seja eu o prefeito. E aí fui me qualificar, fiz administração pública, já tinha militância política, porque antes do PSOL venho do Partido dos Trabalhadores, a minha militância no sindicato de servidores e servidoras municipais de Santa Rita. Então, junto com dos movimentos sociais, tudo isso confluiu para a política partidária. Venho da política dos movimentos sociais, fui da Central dos Movimentos Populares, que em 1996 eu participei de um congresso em Praia Grande, em São Paulo, primeiro congresso da Central dos Movimentos Populares. E aí eu venho de toda essa militância, do terceiro setor sindical e culmina na política. Doutor, as religiões de matriz africana atualmente, elas estão aí com um pouco mais de evolução, de liberdade de uns tempos para cá, mas a gente ainda se confronta muito com a discriminação, com o racismo religioso, com a limitação, até dentro dos campos públicos mesmo, do acesso das religiões de matriz africana ou da liberdade de culto. A gente tem agora recentemente uma nova investida para tentar enfraquecer esses segmentos, seja de qual for, umbanda, jurema, canomblé, colocam tudo na mesma panela e tentam estifar esses segmentos. Como é que a gente, na sua opinião, doutor, como é que a gente vai conseguir derrubar essas barreiras, derrubar esse preconceito ou fazer com que as pessoas respeitem as religiões de matriz africana? Através do ensino religioso. Sim. Porque, na verdade, o preconceito com as religiões afro-brasileiras é o racismo. Porque, como é uma religião do povo preto, é uma religião que cultua orixá, que é preto, que veio da África, na verdade, o preconceito religioso é uma capa do racismo estrutural que nós temos. Então, é racismo puro. Associaram o Exu ao diabo, os missionários cristãos, católicos, quando foram em Angola, que viram o Exu com as antenas, disseram que era chifre, na verdade, era uma antena que era para aproximar o Aie, que é a terra do Orum, e aí eles disseram que Exu era o diabo. Colocaram Rabi, Exu, e demonizaram Exu. O que é que acontece? Esse preconceito foi passando e as pessoas, por falta de esclarecimento, até hoje, pensam que Exu é Satanás, quando não é. Exu é Exu. Não existe Satanás nas religiões afro-bras. Satanás existe no cristianismo, que Lúcifer é um anjo que caiu e que eles acreditam que existe Deus e o diabo. Num candomblé não tem diabo. Nas religiões brasileiras, na África, não tem a figura do diabo. Nem ninguém morre para ir para o inferno, nem para o céu. O céu e o inferno é aqui, nós viramos ancestrais. Então, há um preconceito muito grande e há uma curiosidade também, porque a mesma sociedade que tem preconceito, que diz que está repreendido em nome de Jesus, à noite ou no domingo vai escondido nas casas de um bando de candomblé pedir para as pessoas fazerem o mal. Porque quem é das religiões afro-brasileiras não vive procurando fazer mal a ninguém não. São procurados e procuradas para fazer o mal. Um mal que é oriundo do homem, né? Sim, e que esse termo, há um anacronismo, uma confusão dos termos de chamar as pessoas de candomblé de bruxas, de feiticeiro, esse termo é europeu. Eram os brancos europeus que trabalhavam com feiticeiria. O candomblé, o orixá, eu digo nem o candomblé, eu digo o orixá, que é a própria essência africana, não conhece esse termo feitiçaria nem bruxaria. Então, assim, o racismo, ele vai só mudando. Nos dias atuais, evoluímos muito. As pessoas já conseguem assumir, usar branco na sexta-feira, usar as contas dos seus orixás, assim como você está paramentado, mas ainda há um preconceito. Os artistas podem, mas quando não existia internet, podiam mais. Hoje, você veja que quando um artista se pronuncia que é do candomblé, que é da Umbanda, é massacrado nas redes sociais. Aconteceu com o Henrique Castelli, a filha dele. Ele é filho de santo de uma casa em Salvador e a filha tirou uma foto com a mãe de santo e a esposa proibiu e a imprensa acabou com o ator. Então, há um preconceito muito grande. Recentemente, o Arrindo Cruz, a família levou ele a uma igreja e teve toda uma deturpação da história que ele estava se convertendo, etc., mas novamente nada disso, né? Nada disso. Quer dizer, a gente dá um passo à frente, dez atrás, porque a sociedade ainda é preconceituosa. A sociedade é muito desinformada e com muito ódio também. Porque... Um ódio criado, né? Um ódio criado, um ódio produzido, né? Porque quando eu não vejo ninguém ser apedrejado porque saiu de uma igreja evangélica, de uma igreja católica, mas nós vemos casos de mães de santo apedrejados na porta do terreiro, né? Eles quebram nossos ribais, eles nos demonizam, fazem culto na nossa porta. A nova modalidade agora é traficantes de Jesus. Isso tem que ser dito. Isso não pode ser passado a limpo, não pode ser esquecido. Traficantes de Jesus, pessoas que matam, pessoas que criam toda uma desestrutura em famílias, né? Por conta da proibição, por conta das índoles de muitos deles, mas as igrejas aceitam essas pessoas, alguns segmentos pertencostais, aceitam essas pessoas porque sabem que vai ser uma represária para as religiões de matriz africana naquele local. Como é que o senhor vê isso, professor? Eu fico indignado. assim, como é que pode os traficantes expulsam as mães de santo na Baixada Fluminense, no Rio, isso é muito forte. Um lugar ancestral, né? Um lugar ancestral, em Nova Iguaçu, em Duque de Caxias, em Belfort Rocha, nós vemos casos de que os terreiros são quebrados, os zibais são quebrados, nossos objetos sagrados são quebrados e eles expulsam as mães de santo do terreiro, que às vezes elas estão ali, moram ali, como é o caso de Mãe Rita, que mora aqui desde 1940, né? mas que convive bem com a comunidade, felizmente, ainda bem, mas no Rio de Janeiro eles expulsam as pessoas que estão ali antes deles nascerem, né? E em nome de Deus, que Deus é esse, assim, que Deus manda matar as pessoas, manda pelejar uma pessoa porque a fé dela é outra, né? Em nome de que Deus? Eu acho que faltou eles conhecerem a palavra do Deus que eles dizem que... O que eles impõem na gente, o que eles dizem que nós praticamos, eles praticam. Pois é, e assim, expulsar Satanás, quem é Satanás? Não conheço esse, vai expulsar quem? Você não sabia quem é esse. Então, há uma deturpação, há um ódio muito grande, há uma violência muito grande, nós somos agredidos até com os olhares, com as expressões, né? E que se a gente não tiver informação para se defender, somos engolidos e apelejados e apelejadas. Então, o ensino religioso, ele é a base para tudo. Quando eu fiz mestrado em Ciência das Religiões, eu vi a importância, mas há uma resistência muito grande de deixar o ensino religioso chegar nos estados e municípios, quer que o ensino seja confeccional, para ensinar apenas a fé cristã, que é importante como todas, tem seu valor, mas é preciso que se conheça todas as religiões, mas não é para escolher, não, é para respeitar. você não vai estudar o ensino religioso, ah, eu vou conhecer o budismo para eu me converter, eu vou conhecer a Umbanda para eu me converter, não, você vai ser o que você quiser ser, agora você vai conhecer do jeito que a gente tem aula de geografia e precisa conhecer toda a Paraíba, todo o Brasil, você precisa conhecer para morar em outro lugar, não, você precisa conhecer a geografia. Então o ensino religioso, ele é a cura para o preconceito, porque amor o orixá só tem, né, e Jesus só tem, Maria só tem, Deus só tem, quem não tem esse amor são algumas pessoas que seguem eles e que aproveitam do seu ódio, deturpam as palavras, né, e aí fundam igrejas, onde as pessoas vão poder receber seus caboclos, vão poder receber, dizendo que estão manifestadas com o Espírito Santo, rodar com os seus caboclos, porque na Umbanda elas têm vergonha, então na igreja, neopentecostal, ela pode rodar com os seus caboclos à vontade, mas ali não é Iansã, não é o caboclo de Iansã, né, ali não é o Dé que está pulando, ali é o Espírito Santo, e lá elas são aceitas, né, agora muitas vezes tem o Ibar em casa, mas, para ser aceita, o ser humano tem uma necessidade de ser aceito, poucas são as pessoas que têm coragem de vivenciar a sua fé, de assumir sua fé, e de levar sua fé até o fim da sua vida, para essas eu tiro o meu chapéu. Meu velho, eu vou pedir agora para o senhor cantar uma cantiga que seja, uma cantiga, uma música, seja de qual segmento o senhor achar que deve cantar, que tenha, que tenha um valor simbólico para o senhor. eu não sou cantor, meu pai, São João Batista, é Xangô, é dono do meu destino até o fim, se um dia me faltar a fé em meu senhor, derruba esta pedreira sobre mim. Isso, para mim, tem uma simbologia muito grande, porque é a fé, é a fé personificada, se um dia me faltar a fé em meu senhor, derruba esta pedreira sobre mim, ou seja, não vai me faltar nunca. E eu sou de Xalá, que é o Xangô, e eles são os donos do meu destino até o fim, para além desse fim do recomeço. Meu velho, o que é que o senhor, como um intelectual, um pesquisador, um doutor, e também um atuante, tanto na causa política quanto na causa educacional, porque o senhor ainda leciona, como é que o senhor imagina o nosso axé, as religiões afro-brasileiras e ameríndias daqui a 50 anos, daqui a 60 anos, no nosso estado, no nosso Brasil? Eu vou usar uma metáfora, uma alegoria da música de Chico César e Vanessa da Mata, A Força que Nunca Seca, onde eles fazem uma descrição de uma mulher com um pote de água na cabeça. Então, ele diz que para equilibrar esse pote, esse equilíbrio cego com a lata na cabeça, é preciso muita fé. E aí, o nome da música é A Força que Nunca Seca. Cozi Eoi, Cozi Orixá. Sem folha não tem Orixá. Então, enquanto tiver mata, enquanto tiver natureza, enquanto tiver rio, tem vida, tem Orixá. Então, a minha perspectiva é que se esse planeta não, não, se as pessoas desse planeta não queimarem todas as matas como estão queimando agora do Pantanal, do Amazonas, se não poluírem todos os rios, nós vamos ter Orixá daqui a 50, daqui a 100, daqui a mil anos, se a espécie estiver aqui, se a nossa espécie estiver. E eu tenho muita fé que nesse período nós tenhamos uma educação melhor e que as crianças na escola aprendam que Nanã, Nanã Buruku, ela é a água viva do pântano, do barro, que ela não é demônio, ela nem sabe o que é isso. Que as pessoas entendam que Omulú, que Obaluaê, ele representa a cura, a saúde, e que as pessoas entendam que Ogum representa a metalurgia, o ferro, a tecnologia, os caminhos, que Exu é caminho, que é amor, que Emanjá é a própria água do mar salgado, é o oceano. Então, é isso, eu espero que as pessoas compreendam isso, quando elas compreenderem que no Candomblé, que na Umbanda, que na Jurema só tem amor, aí elas vão respeitar. Ninguém vai precisar morrer, nem ser preso, nem processar ninguém, por processar uma fé milenar, porque Jesus Cristo, nós temos registro de mais de dois mil anos, o culto ao orixá, de mais de cinco mil anos. Então, antecede, e deveria ser respeitado, o tempo é posto. Então, eu espero isso, eu espero que as pessoas estudem, e através da educação, elas se libertem do preconceito. Eu tenho muita fé. Talvez, eu nem veja isso, mas que outras pessoas possam usufruir. professor Valdir, doutor Valdir, deixe sua mensagem, deixe a sua colaboração, a sua palavra para os nossos internautas. Eu quero agradecer, né, essa oportunidade, Ronald Weiss e equipe, né, do Festival de Arte e Cultura Preta Paraibana, pela oportunidade, e dizer que essa ação afirmativa, ela tem que continuar, que outras pessoas despertem para fazer também, e que é uma satisfação enorme, que a minha função social, enquanto professor, enquanto cientista da informação, que trabalha com a memória, é salvar, guardar a memória dessas pessoas pretas e não pretas que constroem essa religião de gente preta, sobretudo, né, e pedir respeito. Eu acho que quem ama, respeita. A gente não precisa concordar com tudo, fazer parte de tudo, mas a gente pode respeitar. Acho que quem é inteligente sabe respeitar as pessoas. Racismo, preconceito, além de ser uma atitude de ódio, é de muita ausência de inteligência, porque uma pessoa que é racista, uma pessoa que é intolerante e religiosa, só não é inteligente. Ela precisa ainda estudar, ela precisa ainda evoluir para poder conviver nesse mundo. Porque é do que vale o paraíso sem amor, né? É. Muito obrigado, professor. Gratidão, Axé. Deixe o seu like, curtam, compartilhem e nos ajude a levar a nossa história para todos e todas. O Falando do Axé Paraíba e o grupo de estudos Braulio Goffman agradece imensamente a todos e todas por assistir esse vídeo. Maior de que Deus não tem, Maior de que Deus não há, Oxalá, meu Deus, e Oxalá, meu Pai, Salva a Linha Branca e eu e os seis filhos também Salva a Linha Branca e eu e os seis filhos também